Olá, excelentes! Tudo bem? Qual o melhor fundo imobiliário para você lucrar com a alta da Selic? Você já vem observando que a Selic está subindo, subindo, subindo e, com base no relatório Focus, ainda tem previsão de subir mais um pouquinho. E neste momento, como que você pode lucrar com os fundos imobiliários? É sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Então, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para você se inscrever agora no canal, ativar as notificações. Esse ninho que fica balançando aí, dessa maneira o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula de Excelência no Bolso para você. Prof, qual o melhor fundo imobiliário para lucrar com a alta da Selic? Eu já respondi esta pergunta várias vezes nas minhas redes sociais e agora eu vou trazer para você exatamente qual é este fundo, com base na análise da Levante Ideias e Investimentos, que trouxe aqui um relatório completo, que o link já está na descrição para você. além de ter o melhor fundo para um perfil que é moderado, você ainda terá mais duas opções, caso você tenha um perfil arrojado ou mais agressivo. Então, no perfil moderado, sem demoras, vamos falar sobre o Quineia, tá? E o link já está na descrição para você baixar um relatório completo para você estudar e mais dois outros fundos imobiliários. Então, bora lá, vem comigo para a aula. Vamos estudar aí no Quineia Rendimentos Imobiliários, tá? O objetivo do fundo, observa aí, que é dedicado a investimento de ativos de renda fixa, tá? Imobiliários especializados em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Nós estamos falando aí de um fundo de papel e, neste caso aí, com um dos, como sendo um dos maiores da B3, ou seja, aí com quase 4 bi de patrimônio líquido. Os dados aí do dia 13 de 1 de 2022, tá? O dividendo a pagar aí de 0,82 por cota. A cota com valor estimado aí de R$101,95 e uma ótima liquidez de R$9,6 milhões. Então, esse é um ponto importante para você que busca títulos aí com uma ótima, na verdade, uma alta liquidez, né? O fundo, ele teve início aí no dia 15 de 2012, então vai quase 10 anos. Um ponto que tem que se ficar atento é sobre a taxa de administração. Relativamente alta, tá? 1,08 para um fundo de recebíveis, tá? Então, é importante que você fique ligado nisso. Não há taxa de performance, aquela taxa que, se passar de um determinado benchmark, o fundo recebe um percentual, geralmente 20%, neste caso aqui não há, tá? E o gestor é o próprio Kinei, que é um dos braços do Itaú, e o administrador é a entrega de TVM é limitada. E não há taxa de performance como eu te contei. Como eu te disse, este fundo é de tipo de papel, e a maioria dos seus recursos são destinados aí para os títulos, dentre eles, CRIs, existem outros também, letras financeiras hipotecárias, entre outros ativos de papel. Então, isso é muito importante, não tem nenhum tipo de tijolo neste fundo. A gestão, ela é uma gestão ativa destes recebíveis, é um ponto positivo, por isso aquela taxa de administração até relativamente alta. Os dividendos, tá? Segue aquela mesma política de todos os fundos de investimentos imobiliários, que distribui aí 95% dos resultados oferidos naquele período para nós que somos cotistas. Quando? Então, este fundo já tem um período de pagamento, é no nono dia útil subsequente ao mês que você está investindo. Então, se você investiu no mês de dezembro, vai receber em janeiro, no mês subsequente e assim por diante, no nono dia útil. Olhando aí a cotação deste fundo desde 2012, desde 9 de 11 de 2012, você observa que teve aí uma pequena volatilidade, sofreu bastante com a pandemia, mas aí traz um valor de preço sobre o valor patrimonial justo, alinhado aí a 1. Então, isso aí é um bom preço de entrada para você comparando o preço com o valor patrimonial, ideal entre 0,9 e 1,10. Então, ele está aí ficando exatamente de um valor que é justo. E aí você observa nos últimos anos, aí também já é desde 2016 este gráfico, o dividend yield. Então, esse é o percentual de dividend yield que foi pago pelo CNEA. Observe aí que não está tão alto, está na casa ali entre 0,4 a 0,8, numa média de 0,5, 0,6, dependendo do período que você pegar. E observe aí que no finalzinho este gráfico está crescendo exatamente porque estamos tendo um crescimento da taxa Selic. E este é um ponto importante, que você vai ter mais informações também no relatório gratuito que eu deixei para você aqui na descrição sobre a alocação de ativos do CNEA. Para onde vai o dinheiro que a gente coloca em cada uma dessas cotas? Então, olha que interessante, 44% vai para os CRIs que estão diretamente ligados a escritórios. Então, aqui é um ponto para a gente poder analisar. Quase a metade deste fundo está indo para CRIs relacionado a escritórios. Então, nós tivemos um desafio nos escritórios e o CNEA vai sentir um pouco mais. 28% nos shoppings. E aí, você que já acompanhou aí nos últimos dois anos todo esse desafio dos shoppings, está começando agora toda essa abertura e a tendência é que venha mais fluxo de caixa e recursos para estes investimentos, principalmente quando você está atralado a shoppings no momento de volta de crescimento da economia. 17% de residenciais, 7% de logística e 4% fica em caixa. Então, essa é a distribuição, é a alocação de ativos onde os ativos são distribuídos. E um ponto importante a ser analisado é a alocação por indexador. Então, por quê? Observe que 93% está atrelado ao CDI e o CDI está atrelado à Selic. Um aumento da Selic aumenta o CDI, e aumenta também o dividendo do fundo do Kinect. Está atrelado 93%, atrelado ao CDI, mas 5,4% atrelado à Selic dá 98,5%. 98,5% está atrelado à Selic, praticamente. Então, o aumento da Selic faz com que este fundo tenha um ganho maior de dividendos. Então, isso é um ponto importante para você lucrar com a alta da Selic. Se Selic cair, é o mesmo efeito. O rendimento vai caindo porque está acompanhando a taxa Selic. E com base nesta tese, este gráfico importante, é um gráfico que está dentro do relatório oficial da Levante, a distribuição de dividendos é para que você possa ser realista em relação ao que você espera deste fundo. Tem muitas pessoas que falam assim, eu estou desanimado, eu estou desanimado, eu me frustrei com o fundo. Mas você precisa saber qual é o objetivo do fundo. Então, esse objetivo do Quineia é que os seus dividendos vão acompanhar a taxa Selic. Observe no gráfico anterior, se 98,5% dos CRIs, do portfólio, do dinheiro, está atrelado à Selic e à CDI, como que vai render mais? Você não pode ter uma expectativa que vá render mais do que a taxa Selic. O que eu estou trazendo aqui para você é que este fundo vai acompanhar a Selic. A Selic subindo, ele sobe junto. Então, observe aí que os dividendos, eles caminham junto com a taxa Selic, que é essa curva em laranja, que você está vendo uma curva contínua aí no gráfico. E com isso, você observa que os dividendos todos estão ali em torno da Selic. Às vezes, em poucos momentos, um pouquinho mais alto, mas a grande maioria ali abaixo ou igual à taxa Selic. Então, de acordo com o seu perfil, isso é muito importante na hora de você montar a sua alocação de ativos entre renda variável e renda fixa, pensar no seu perfil. Então, você acabou de ver aqui comigo um estudo sobre o Quineia. Você quer saber mais sobre este fundo? Então, tem um relatório completo para você na descrição deste vídeo. Além disso, você terá mais dois outros FIIs, um para o perfil arrojado, se é o seu caso, e um outro para perfil mais agressivo. Mesmo que você não tenha esses dois perfis, esteja nesses perfis neste momento, ou arrojado ou mais agressivo, eu recomendo que você estude esses fundos para você acompanhar a evolução deles, para fazer melhores escolhas para a sua carteira de investimentos. E aí, gostou da aula? Depois, coloca aqui nos comentários se você é investidor, se você é cotista, do Quineia, assim como eu. Legal? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!